Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou seguir com vocês nesta aula que tem como objeto de conhecimento a desigualdade social. O nosso detalhamento. Desigualdade social, o que é? Grupos mais vulneráveis à desigualdade social, tipos de desigualdade social, principais causas e consequências da desigualdade social e a desigualdade social no Brasil. Vamos agora seguir com a nossa aula. Estamos aqui para iniciarmos a nossa aula e trouxemos para vocês esta imagem. Na verdade, são duas imagens. Vamos analisá-las para fazer uma breve análise, uma breve reflexão sobre o que esta ou estas imagens nos apresentam. Vamos lá. Do lado de lá, vejam bem lá, uma casa bonita, tem até uma piscina. Está tudo legal, né? É uma casa realmente dos sonhos. Existem muitas pessoas que vivem, que residem neste tipo de moradia. Isso é fato. Você aí deve conhecer algumas ou a sua própria casa, pode ter um estilo bem parecido. De qualquer forma, essas residências bonitas, elegantes, existem. E é muito bom, não é legal? Mas olhem aqui do outro lado. Isso aqui é uma pessoa. Observem que ela está coberta. Podemos dizer até que ela está dormindo. Ok, está dormindo, está repousando. Só que observe o local do repouso. Aqui o entorno. Isso aqui, gente, parece que é uma via pública. Uma rua. Exatamente. Então, esta pessoa, este indivíduo, está dormindo na rua, é o que a imagem nos apresenta. Sim, parece ser um indivíduo, uma pessoa, em situação de rua. É assim, um contraste muito grande. Aí vocês podem perguntar, mas por que que está sendo apresentado agora, no início da nossa aula, duas imagens? A primeira, uma casa tão bonita. E a segunda, esta cena, que não é tão legal, que nos traz até preocupação, que é o indivíduo em situação de rua. Isso aqui, gente, é algo que acontece na nossa sociedade. Você pode ver a casa. Nós vemos, mas esse aqui, esse indivíduo em situação de rua, você pode até não ver ou não querer ver, mas ele existe. E, infelizmente, isso aqui é um retrato. Essas duas imagens, eu digo que é uma só, que é um retrato de algo, de um fenômeno que acontece nas sociedades, na nossa sociedade. Acontece, que é a desigualdade social. Ah, e você pode perguntar, desigualdade social? O que é? É só isso? É essa diferença? Sim, olhando para as imagens e olhando para a nossa realidade, aquilo que vemos e aquilo que não vemos ou não queremos ver, também existe. Tudo numa mesma sociedade, numa mesma cidade, no mesmo local. desigualdade social. E isso é o que nós chamamos em sociologia ou nas ciências humanas de desigualdade social. Traduzindo essas imagens que vocês continuam vendo em palavras, nós podemos definir que desigualdade social é o resultado do desequilíbrio entre processos relacionais na sociedade. Vejam, só essa palavra desequilíbrio, anotem, porque realmente é um desequilíbrio muito grande. Como uma pessoa, um grupo de pessoas tem, assim, digamos assim, uma casa bem grande, bem bonita, e outras pessoas não têm, tem que se submeter a ficar na rua, porque não tem esse espaço, essa casa. Ok, vamos colocar um ponto aí? Não, vamos continuar, porque essa condição de desigualdade social, ela condiciona, ela limita ou prejudica o status e a classe social de uma pessoa ou um grupo. E, consequentemente, interfere em requisitos primários. Primários mesmo, aqueles que são fundamentalmente essenciais, que é aqueles que são necessários para a qualidade de vida. podem perceber que, naquela imagem, aquela pessoa que está em situação de rua, é a pessoa que é vítima da desigualdade social. Então, ela tem ali, de alguma forma, condicionado, e de muitas formas também, aquelas necessidades básicas que ela não possui, como, por exemplo, poder dormir em um local que, de fato, faça com que ela repouse. Parece simples, mas não é. Então, isso existe e está na sociedade. E a desigualdade social são esses aspectos que abrangem a liberdade também de expressão, de escolha, de satisfação no trabalho. Eles não têm esse acesso. Estão ali porque, na maioria das vezes, eles não têm o acesso para terem satisfação no trabalho e também acesso até a direitos básicos. Direitos básicos como voto, saúde, educação. Você pode dizer, ah, mas ele está ali porque ele quer. Não. Isso é um desequilíbrio que é causado pelas relações sociais dentro da nossa sociedade. E aí, ele falta também o direito à habitação e outro, ao saneamento básico. Tudo isso vai determinar aquela pessoa que se encontra nessa situação. Não somente aquela que nós vimos na imagem, que está em situação de rua, mas existem outros grupos que não estão em situação de rua, mas sofrem também com essa questão da desigualdade social, com essa relação que se dá aí dentro da sociedade. Nem sempre é uma pessoa só, como nós mostramos. Para a sociologia, são grupos de pessoas que estão afetados e que são mais vulneráveis, estão mais propensos à desigualdade social. Sim, você poderia perguntar, existem esses grupos mais vulneráveis à desigualdade social? Sim, existe. A nossa sociedade, ela demarca este sim, este não, por isso e por aquilo. E, a partir dessa demarcação, dessa diferenciação, vão ter grupos sociais, não somente pessoas, que estão vulneráveis, estão mais propensos a se encontrar nessa situação de desigualdade social. A desigualdade social, ela pode surgir de outras formas, por meio da compreensão coletiva dos papéis sociais no extrato social, pelo predomínio de estereótipos, práticas racistas ou sexistas. Vejam bem, muitas vezes as pessoas ficam nessa situação, ou estão nessa situação, por conta de uma compreensão equivocada, coletiva, do seu papel do extrato social. Ah, eu tenho que estar aqui, este é meu lugar, foi colocado, então eu tenho que ficar, não, não pode ser assim. Cabe a nós, eu vou dizer sim, a nós, pessoas que têm um poder maior de informação, de levar essa orientação e dizer, não, você não está aí porque tem que ser assim. Isto é fruto de uma relação desigual. E o Estado, as pessoas, podem sim ajudar. Você não é um estereótipo, você não é um párea da sociedade, você não é resultado apenas de uma prática racista, embora isso sim cause essa desigualdade. Ou uma prática sexista, também pode levar a pessoa a se tornar mais vulnerável. Por esse motivo, os grupos mais vulneráveis à desigualdade social, são pessoas de baixa renda, que tem um salário menor, ou às vezes não tem nenhuma renda, gente. É, baixa ou nenhuma, menor nível de educação, como nós falamos agora há pouco. A desinformação pode levar, sim, a essa compreensão. coletiva de um papel ou de um extrato social, o que não pode ser. A informação faz com que nós nos vejamos, vejamos o nosso lugar correto dentro da sociedade. Mas tem aqueles também que são integrantes de minorias historicamente negligenciadas. São aqueles grupos de pessoas, né, que a gente chama de minoria de forma técnica, mas na verdade são muitas pessoas. São minorias porque não tem representatividade na questão social. Eles são oprimidos, negligenciados, como os negros, mulheres, indígenas, ciganos e imigrantes. Por exemplo, vejam que a sociedade brasileira, ela é formada por uma quantidade considerável de pessoas negras. Mas mesmo assim, essas pessoas, elas continuam sendo negligenciadas. E a desigualdade social afeta muito mais as pessoas de cor preta do que aqueles que são brancos. Afeta muito mais os povos indígenas, que são originários da nossa nação, do que aquelas pessoas consideradas brancas. E vejam que, embora a desigualdade social seja diferente da econômica, as duas estão intimamente ligadas. Aquelas raciais e econômicas estão intimamente relacionadas. Se as divisões econômicas endurecem, a desigualdade social se acentua, se torna muito mais visível. Aquela imagem que, por exemplo, que muitas vezes nós não vemos, mas existe. É fato que quando o país, a nação, atravessa uma situação econômica difícil, a situação de pessoas em vulnerabilidade social aumenta e, consequentemente, aumenta a desigualdade social. Além disso, ela também pode ser estabelecida por meio de legislação. A lei também pode dizer, olha, esse grupo social não será beneficiado dessa forma, não será beneficiado daquilo. Ou, às vezes, é de forma branda. A lei existe para todos, mas não é aplicada a todos. Percebam que a legislação também pode exercer um papel discriminatório em relação aos grupos sociais mais vulneráveis à desigualdade social. E a partir também do modo como as pessoas se comportam. É, o comportamento das pessoas também pode influenciar muito nessa questão, porque essa balança social, ela fica desigual. É, como vocês veem, não somente uma casa ou uma pessoa em situação de rua, mas, como vocês podem observar aqui nessa imagem, como eu falei também, a desigualdade social faz com que a balança fique desigual. O correto, gente, é que esta balança estivesse igual, todos iguais, mas aqui nós temos uma diferença. E percebam, olha que interessante, pesa mais o lado que tem só uma pessoa. O lado que tem muito mais pessoas, não está pesando quase nada. Será que essa balança está correta? Talvez eu diria que não. Não está correta. Isso aí, gente, é a desigualdade social. Trazendo de forma figurativa para a sociedade, nós podemos ilustrar dessa forma, como uma balança totalmente desigual. E além da desigualdade social, há outras maneiras de avaliar uma sociedade pela maneira como ela trata seus integrantes, do ponto de vista econômico, do ponto de vista regional, do ponto de vista racial e também do ponto de vista de gênero. Todos esses elementos que estão aí, eles estão aqui dentro da desigualdade social, mostrando esse total desequilíbrio que, na prática, ele existe. A sociedade se comporta desta forma. Não que tenha que ser assim, mas em muitos casos, como nós falamos agora há pouco, existem alguns fatores que vão contribuir para que esta balança, onde o lado que tem mais pessoas tenha menos peso. Observem, mais uma vez, o lado que tem uma única pessoa, mas essa pessoa está o quê? Com pacotes de cifrão aí na mão, que significa dinheiro, recursos materiais. Essa única pessoa é que tem mais peso. Ela pesa mais do que a sociedade. Conseguem perceber? Será que na prática é isso também? Vocês conseguem fazer a visualização dessa ilustração no dia a dia, no cotidiano, na realidade das cidades, dos municípios, ou até de algumas comunidades? Talvez sim, talvez não. E o que queremos alertar vocês aqui é para que vocês entendam que essa ilustração, sim, gente, representa uma realidade, que é a desigualdade social. É para isso que nós queremos alertar vocês. E quais são aí os tipos de desigualdade social que nós falamos? Nós falamos da desigualdade social econômica. E vamos dizer que ela se refere, sim, aos bens econômicos. Tem também a desigualdade social, vamos lá ver, racial, que se refere à raça, à cor da pele, ao tipo de cabelo, vários outros elementos que, segundo as pessoas que defendem essas teorias, causa desigualdade. Por exemplo, entre pretos e brancos, brancos e amarelos, indígenas e brancos, e assim sucessivamente. Isso aí é desigualdade racial. Também está presente no nosso dia a dia. Outro tipo de desigualdade é a regional. Por incrível que pareça, entre determinadas regiões do nosso país, a gente pode perceber essa questão da desigualdade. A forma como um vê o outro, e como este um trata o outro, que é de outra região. E a próxima desigualdade que nós podemos apresentar para vocês é a desigualdade de gênero. Sim, gênero quer dizer gênero masculino, gênero feminino. Isso aí, gente, é, por exemplo, homens e mulheres. Ou como as pessoas se veem com relação à sua sexualidade. Isso também é algo subjetivo, mas que nem sempre é aceito pela sociedade ou por determinados grupos sociais, trazendo aí uma desigualdade social com relação ao gênero. e reforçando aí cada uma delas. Olha aí. Desigualdade econômica, essa sim é a distribuição de renda. É exatamente aquela imagem que nós temos e que nós já comentamos sobre ela. Onde quem tem mais dinheiro pesa mais na sociedade e aqueles que não têm dinheiro que, infelizmente, temos que falar é a grande maioria da nossa população, no caso do Brasil, e também em muitos lugares do mundo. Essas pessoas, de acordo com essa ilustração, não têm peso na sociedade. Isso é desigualdade econômica. O poder econômico pesando mais, tendo mais força do que uma sociedade, ou grande parcela da sociedade, que são as pessoas. E a desigualdade racial? É justamente aquela. É a diferença de oportunidades que são dadas ou que são negadas a determinadas pessoas ou a determinados grupos pertencentes a raças ou a etnias diferentes. Como, por exemplo, nós já falamos, o negro, o branco, o amarelo, o pardo. No Brasil, nós temos aí essa categorização das pessoas de cor parda também. Nosso IBGE trava aí algumas batalhas para esta definição, mas ela existe na prática. E isso pode representar uma desigualdade social dependendo aí da situação, mas ela, mais uma vez repito, e insisto, é presente em nosso país. E a desigualdade regional? É a disparidade. É aquela visão que uma região tem em relação à outra. No nosso país, vocês poderiam pensar, será que no Brasil nós temos aí alguma desigualdade regional? Observem, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Conseguem perceber, através dos seus conhecimentos geográficos, históricos, e da sua própria percepção e observação, se existe um tratamento diferenciado ou algumas questões que são mais favoráveis, são melhores lá no sul, lá no sudeste, e que não são tão boas no norte ou no nordeste? Será que essas diferenças existem? Essa desigualdade social, ela se apresenta e se representa no país tão grande como o nosso, que é o Brasil? Essa é uma questão que eu posso até deixar para vocês, mas ela é possível, porque a gente percebe aí na prática, sim, gente, uma disparidade de diferenças na oferta de serviços, de algumas situações, de alguns benefícios que existem numa região e que em outra não existe. E olha, que somos do mesmo país. Mas vocês podem perceber isso, então eu peço aí que vocês dêem uma confirmada, que é para vocês entenderem na prática essa questão aí da desigualdade regional, que ocorre entre regiões, cidades e até mesmo estados. E para finalizar, os exemplos que nós estamos trazendo é a desigualdade de gênero, que é a diferença entre homens e mulheres, mas não somente homens e mulheres, e também com pessoas que têm orientações diferenciadas daquelas, digamos, das quais têm o seu gênero biológico. Sim, aí nós estamos falando dos homossexuais, dos transexuais e demais gêneros, porque as pessoas podem se definir sexualmente quanto à sua orientação da forma como desejarem. É claro que respeitando o outro. Quando esse respeito não existe, a própria sociedade ou aquele grupo social, ele é discriminado. E aí, gente, ocorre a desigualdade de gênero. Isso também é um desequilíbrio dentro da sociedade. É um desequilíbrio das relações sociais. Mais uma vez, que se postas na balança, elas estarão de forma desigual. Se a sociedade fosse toda perfeita, como gostaríamos, a balança teria igualdade, pesos iguais para todos, mas nós não temos. Então, esta representação se mantém para esses tipos de desigualdade. Ok, mas dentro das sociedades, às vezes, uma pessoa se movimenta de um ponto para outro no sentido social. Não é só se movimentar andando. Vamos aqui entender isso rapidamente. É a mobilidade social. O nome já está dizendo mobilidade. Ela se move. Ela vai, digamos, de um espaço que é desigual, de um espaço que não é favorável, que não tem qualidade de vida e adquire recursos, adquire capitais dentro dessa sociedade que levam essa mesma pessoa para um outro local, onde ele tem aí atendido, por exemplo, as suas necessidades básicas. É isso que eu quero dizer, essa movimentação. isso se chama mobilidade social, que é um fenômeno da sociedade moderna. Ela acontece a partir da sociedade moderna, que é hierarquizada em classes, classes sociais, por sua vez, definidas pela condição financeira e profissional. a mobilidade consiste na mudança de posição de uma classe para a outra. Vejam que este local que nós falávamos é a pessoa que sai, digamos, de uma situação de rua, começa a estudar, começa a trabalhar, muda de posição e vai aí para um outro local, para uma casa bonita, para um bom trabalho, começa a se relacionar com outras pessoas. Então vejam que houve aí um movimento social de uma classe social menos favorecida para outra classe social com favorecimentos no sentido de ter acesso a bens e serviços da sociedade. E a desigualdade social neste sentido da mobilidade, ela acontece de duas formas, de forma vertical e de forma horizontal. Calma, vamos já entender isso aqui. Para começar esse entendimento, vamos ver aí a desigualdade vertical. São aquelas que são baseadas no conceito de verticalização da riqueza e da renda. A palavra vertical, olha bem, vertical significa desigualdades baseadas na relação entre pessoas no topo e na base social. quem está em cima discrimina ou trata de forma desigual quem está embaixo. E este movimento pode subir, como nós falamos agora há pouco, que é a mobilidade, ou pode descer. Vejam que quem nasce aqui no topo, digamos assim, no topo da sociedade, vai permanecer aí a vida toda. Pode até ser, mas devido das circunstâncias, da vida, da sociedade, muitas outras questões que podem acontecer, essa pessoa pode, como se diz, digamos, de forma do senso comum, descer, mudar de posição dentro dessa verticalidade. Por sua própria natureza, o conceito de desigualdade vertical não diferencia a identidade de grupos de pessoas, mas afeta a diferença com base na renda, na sua renda mensal. Então, na verticalidade, a diferença é a renda, é o dinheiro, mas existe outro, outro tipo de desigualdade social com relação à mobilidade. E o outro tipo que nós podemos ver é a desigualdade horizontal. Esta ocorre, aqui, na base. Vamos entender isso aqui, gente. A desigualdade horizontal, ela existe entre grupos diferentes e são baseadas em aspectos de identidade. A de gênero está na vanguarda, enquanto outras desigualdades horizontais incluem aquelas baseadas na etnia, na raça, na casta, na religião, orientação sexual e deficiências. Por exemplo, só para entender, aqui, nesta base que nós estamos, que é a nossa desigualdade horizontal, uma pessoa, digamos assim, que é preta, da raça preta, ela pode sair de um ponto e ir para outro. Ou seja, ganhar reconhecimento social e parar de sofrer com a desigualdade, porque ela ascendeu, ela cresceu horizontalmente. A desigualdade espacial está contida na horizontal e diz respeito à localização geográfica, sendo a mais comum as desigualdades existentes entre áreas urbanas e áreas rurais. Então, existe dois tipos de mobilidade que trabalham para desigualdade, que é desigualdade vertical e desigualdade horizontal. Ok? Ficou bem claro? Às vezes, é difícil perceber, mas isso acontece na sociedade. Isso é uma realidade. E aí, nós vamos continuar tratando aí de desigualdade social para entendermos como isso na prática funciona. Esta visualização tem que ser percebida, porque ela tem causas e tem consequências. As causas, vamos lá. As principais causas, aquilo que ocasiona a desigualdade social, começa com a má distribuição de renda. São muitos, muitos com pouco ou quase nada e poucos com muita coisa. Olha aí essa desigualdade que se reflete, por exemplo, nos nossos indivíduos em situação de rua. tem também a má administração dos recursos. Sim, os impostos do povo brasileiro, no nosso caso do Brasil e de outros países, quando são mal administrados, isso também vai causar a desigualdade social. A lógica da acumulação do mercado capitalista, que é o consumo, a mais-valia, porque o capital, o capitalismo, tem que acumular, 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 e contra outros. Alguns têm muito, outros não têm nada. A falta de investimento também nas áreas sociais, culturais, saúde e educação. Essas são áreas básicas da sociedade que tem que ter investimento constante. Isso é natural para que a sociedade se forme de modo igualitário. A falta de oportunidades de trabalho. sim, os mecanismos sociais de geração de emprego e de renda têm que funcionar. Outra causa que, infelizmente, aí é muito presente é a corrupção. A corrupção é uma causa muito forte da desigualdade social, que vai trazer como consequência, olha aí, vamos começar com as consequências. A insegurança alimentar, ela é uma consequência da desigualdade social. se você não tem que se alimentar, não tem dinheiro para comprar o alimento ou não tem uma terra para plantar o seu alimento, isso vai lhe trazer uma insegurança alimentar. A diminuição da expectativa de vida e de saúde. Está mal alimentado, não está se alimentando bem, vai morrer mais cedo, gente, isso é natural. O aumento da violência, a violência é outra causa, a desigualdade salarial. Tudo isso acontece aqui no nosso país. infelizmente, nós temos que constatar isso, a desigualdade social no nosso Brasil. É sim, essa desigualdade, ela está aqui no nosso país e ela é caracterizada pela multiplicidade racial e cultural. Entretanto, isso vem desde a colonização com vários aspectos aí na nossa formação social que foram influenciados e que geraram a desigualdade social. É um processo que vem desde a colonização até os dias atuais. E até hoje estamos aí, digamos assim, lutando para superar essas questões. Em primeiro lugar, podemos ver as posturas e os discursos que reforçam o sexismo, a misoginia, a xenofobia, a LGBTfobia e demais preconceitos. Depois, a ingerência dos governos sobre questões estruturais, o acesso à educação, moradia digna, renda suficiente para garantir a segurança alimentar da população. Enquanto isso não for resolvido, nós voltamos para aquela imagem do início da nossa aula, onde você vê uma casa bonita de um lado e uma pessoa em situação de rua. E se duvidar, gente, esta pessoa, aquela pessoa em situação de rua, ela está realmente ao lado desta casa bonita aqui que você está vendo. Porque a desigualdade social no Brasil é muito grande. Pense, reflita, é um problema que eu deixo para vocês. Muito obrigado pela participação de todas e todos e até a próxima aula. a próxima aula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto